São várias as opções de canetas esferográficas. Uma delas é bem tradicional e custa apenas um real. Mas Melissa, de 11 anos, gostaria de ter no estojo algo diferente. Ela tinha cheirinho, mas eu acabei desistindo da ideia, porque o cheiro vai saindo conforme vai usando. E aí não vale a pena gastar tanto assim? Não. Aí eu peguei essa aqui de gel. E a troca favorece o bolso da mãe. Isso porque o kit que a garota tinha como a primeira opção custa quase 60 reais. Mariana sabe que com a filha junto, o valor total das compras será bem diferente do planejado. Mesmo assim, acredita em outros benefícios. Como ela gosta muito de escolher o material dela, as canetas, essas coisas, daí eu acabo cedendo, porque daí eu cobro durante o ano esse capricho. Aquela é a melhor aluna da sala e é mais caprichosa. Com o dólar a mais de 4 reais, a opção mais econômica é trocar os itens importados pelos nacionais. Por aqui, o IPCA registrou um aumento de 2,45%, o que faz subir o preço de um modo geral. Apesar disso, um item considerado o vilão das listas teve uma queda de quase 3%. Mas calma, não tem milagre não. Houve uma mudança na quantitativa de folha dos cadernos. Os 96 folhas estão vindo para 80 folhas, de 200 folhas vem para 160. Aí o preço fica um pouco abaixo do preço até do ano passado. Ainda de acordo com o comerciante, sem a nova tendência, os cadernos poderiam chegar até as prateleiras 10% mais caro. Segundo o levantamento realizado pelo PROCON de Rio Claro, ainda é grande a disparidade de preços praticados pelas papelarias. A pechincha, então, continua sendo dica valiosa. Você vai encontrar a diferença em um apontador, em um lápis, em uma própria caneta esferográfica. Então, principalmente também em lapiseira, se você observar, você vai ver que a diferença é entre 30% até 40% a diferença. Outra recomendação que faz a diferença na conta final é ficar atento aos itens solicitados pelas escolas. Atualmente, é proibido por lei os seguintes produtos. Se o pai se sentir constrangido pela exigência da escola, ele procura o PROCON e o PROCON vai tomar as devidas providências.